Suzy do céu! É a noiva mais linda que eu já vi! Mas não tem que ficar com isso aqui na cara? Assim ou é assim mesmo? Eu acho que é assim. Eu não tô acreditando que eles casaram. Ele não esperava. Maria, isso! Galera, sumi aí! Você não tá aparecendo, Pedrinho! Vai pro lado! Quem são essas pessoas que eles estão tirando foto? Tira uma pra gente aí, Caetano! Isso, isso, isso! Todo mundo tá pegando todo mundo! Louco! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E o velho, e o velho, olha aqui, ó, vou te contar as vilãs que já casaram, primeiro foi, primeiro foi a Arlequina, depois foi a, gente, quem que casou com esse vestido? A Arlequina, a Lady Joker e a Samara, até a Samara usou, vamos ver se serve em você? Vem cá, deixa aí, ai que fofo, linda, é essa que você vai usar? Ah, que linda, combina com o seu batom, vem aqui, ai ele é meio assim, ó, você coloca, olha lá, você coloca assim, e ai, você vai casar, essa tiarinha fica bem linda, e o velho, pronto, aqui, mas ai você que vai ajeitar tudo, deixa eu fechar as janelas pro Charada, não viu? Charada não pode ver a noiva, dá azar, deixa eu fechar tudo aqui, quer fazer o seguinte, vai lá e coloca a roupa, quer já colocar pra gente ver como fica, que que você acha? Pode ser, então tá, vamos lá, coloca a roupa, e ai, que que eu faço? Eu tô ansiosa, olha lá, já tem um monte de gente que não participar do casamento, vai se trocar e a gente vê, vai lá, vamos ver se vai ficar linda. Nossa, o mozinho do céu, é a noiva mais linda que eu já vi, mas não tem que ficar com isso aqui na cara, assim ou é assim mesmo? Eu acho que é assim, será que não? Meu Deus, que linda, mas é só amanhã o casamento? Só amanhã, eu preciso ainda colocar o meu vestido, arrumar meu cabelo, mas ficou linda, deixa eu ver, dá uma voltinha. Ai, eu também quero casar, ninguém me pede em casamento. Vai, vai tirar a roupa antes que o Charada chegue, amanhã às 4 horas eu tô aqui, vai ser aqui o casamento, né? Já tá até meio fumado. Já tá até, é, aqui que os convidados vão ficar. Nossa, 2, 4, 6, 8, 10 convidados? Ai, que bom, tá, tomara que eles vinham, né, os pulmões. Então tá, até amanhã, beijos suas e parabéns. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL